Homem que vendia camisas oficiais do Flamengo para traficantes é preso na Baixada Fluminense. Até então, olha só isso. Foram 500 peças no valor de 74 mil reais, mas os bandidos compraram por 30 mil. Hum, mas deu ruim, vai. O doutor aqui, ó, tá tudo lacrado, irmão, ó. As imagens mostram o momento em que o motorista vende as novas camisas do Clube de Regatas do Flamengo para traficantes do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Nessas fotos, os bandidos exibem o uniforme do time. Ao todo, foram 500 camisas vendidas na última segunda-feira na Vila do João. Os bandidos também exibiram fotos nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Na última terça-feira, não tinha mais nenhuma camisa para ser comercializada. Christian Reis de Paula foi preso em Duques de Caxias, na Baixada Fluminense, no mesmo dia do lançamento oficial do novo uniforme do time. A polícia chegou ao paradeiro do motorista após o monitoramento de agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Nós conseguimos a prisão de um motorista que se apropriou de uma carga de camisas novas do Flamengo. Esse motorista, que se dirigia a São Paulo levando uma carga de 500 camisas, ele, na verdade, entregou essas camisas para outras pessoas que passaram, então, a vender essas camisas, não só em redes sociais, como também através de aplicativos de mensagens. O motorista tem um histórico no mundo do crime. Ele tem 20 passagens por roubos de cargas. A polícia investiga a participação de outros integrantes. Os receptadores também, em grande parte, já estão identificados. Grande parte deles estavam dentro de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Mas eles irão responder a uma receptação qualificada, já que a atividade deles, ainda que informal, foi de comércio, com uma pena de 3 a 8 anos de reclusão, até maior do que o do motorista. E as investigações continuarão para identificar possíveis outros vendedores e até mesmo as pessoas que compraram essas camisas.